Galera, galera bom dia, marco, marco vídeos, marco pelas estradas da vida, né, em dois canais, dia a dia é a vida de um caminhoneiro, nós estamos aqui na BR-110, bom dia, vocês estão reivindicando o que gente? Vou botar para vocês no vídeo aqui, aproveita aí, está com problema os quebra-molas, estão querendo um quebra-mola, que o Dendriche faça um quebra-mola aí, está tendo problema com a família, os estudantes, Bom, hein pessoal, bom dia, né, marco, marco, estou passando aqui, não está pegando sentido aqui para fazer um carregamento, hoje é sábado, é dia, quem sabe, 2? 2 de março de 2019, o pessoal aqui, os moradores estão reivindicando aqui que o Dendriche faça um quebra-mola, Porque segundo eles, está arriscando as crianças que vão para a escola, está tendo acidentes, e então a gente vai divulgar esse vídeo aí para ajudar a população, população de Antas, né irmão? População de Antas, pessoal, então você do Dendriche, você aí, responsável aí, é, própria prefeitura mesmo, cadê o pessoal, os vereadores, cadê o prefeito da cidade aqui de Antas, Que tinha que estar aqui junto com os moradores, fazendo essa reivindicação, pois é, então o pessoal está reclamando aqui, que o prefeito nem sequer vem aqui tomar satisfação, Para saber o que está acontecendo, então, a gente está fazendo um vídeo, porque está passando pela estrada, né, está parado, E a população está aqui pedindo ajuda, pedindo socorro, as autoridades aí, que tomem providência o mais possível, ninguém quer ver crianças morrendo, Ninguém quer ver acidentes nesse local, né, tem escola aqui, e é a cidade de Antas, pessoal, né, hoje é feriado, quase feriado, né, na verdade não é feriado, É fim de semana, mas fim de semana prolongado, está aí, o pessoal está reivindicando aí que o Dendriche dê atenção a eles, E atenda a reivindicação, segundo eles, estão fazendo essa primeira queimada, caso não atendam, vão ter mais, não, vai atrapalhar o trajeto das pessoas, Para poder chamar atenção aí das autoridades, inclusive aí no Ministério da Justiça, Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, Que é o responsável pela BR, que a BR-110 é uma BR federal, a população está ali, crianças, moradores, todo mundo pedindo socorro, Socorro o mais rápido possível, beleza? É Marco, Marco pelas estradas da vida aí, que está aproveitando, que estou passando por aqui, fazendo esse vídeo e ouvindo a voz do pessoal aqui, A população de Antas, aqui na Bahia, estado da Bahia, no dia 2 de março de 2019, pede socorro ao Dendriche, Ministro da Justiça, Sérgio Moro, está aí, ó, né, socorra essa população o mais rápido possível, bacana? Tá aí um, olha lá, tá lá, a população está filmando, está pedindo socorro aí, ó, bacana? É Marco pelas estradas da vida, que está passando aqui, está vendo o clamor de uma população, bacana? Ministro da Justiça, o mais rápido possível, tomo providência quanto a isso, sou motorista e sei que sou o responsável, mas tem muitos que não são. Tá aí a população pedindo socorro, tá lá, vamos encerrar o vídeo aqui, e vamos pedir que seja atendido aí o clamor da população de Antas aí. Fiquem com Deus aí todo mundo, um abraço, está vendo aí? É assim que funciona e é assim que não tem que ser, bacana? Valeu, beleza. Bom dia, um abraço para o senhor aí, é um morador, é um morador aqui que pede socorro, bacana? Bacana. Fica com Deus aí. Quebra-mola! Fica com Deus também. Quebra-mola, estão pedindo três quebra-mola, né? Três. Três quebra-mola, está vendo aí? Ao Ministro da Justiça, vejam esse vídeo no YouTube e divulguem esse vídeo aí para ser atendido. Cidade de Antas, Bahia. Um abraço, fiquem com Deus.